O objetivo é promover a acessibilidade, inclusão e o debate em torno das políticas públicas voltadas para as pessoas com deficiência. Assim, é o Cidade Inclusiva. O evento está na sua quarta edição. Esse projeto está percorrendo toda a cidade de Terezina, essa é a última edição esse ano, mas já percorremos as outras regiões. Tem o objetivo de levar ações, informações e serviços às pessoas da comunidade e às pessoas com deficiência. O que nós queremos com esse projeto é fazer com que nós possamos sensibilizar ainda mais a sociedade sobre os direitos, sobre o respeito às pessoas com deficiência. E agora nós estamos aqui na Zona Leste, na escola militar, envolvendo também os alunos dessa escola, porque sabemos que a educação começa dentro da escola, que a inclusão começa dentro da escola e para isso é importante também a gente fazer com que esses alunos possam saber que as pessoas com deficiência também têm direito à educação, têm direito ao lazer, têm direito ao esporte. E um dos parceiros é a Associação Reabilitar, que há 17 anos promove ações e desenvolve projetos voltados para as pessoas com deficiência. A Associação Reabilitar, através do projeto CI, ela vem contribuir com a cidade inclusiva, trazendo os serviços que nós oferecemos no CI, o serviço da oficina ortopédica, do programa de saúde auditiva e informando, orientando com relação ao acesso ao CI, a reabilitação física, intelectual e auditiva, que são os serviços que nós oferecemos dentro da instituição. É muito importante a gente estar aqui participando, porque está trazendo a inclusão, contribuindo com essa inclusão da pessoa com deficiência, na sociedade, na orientação com relação ao mercado de trabalho. Então a reabilitação que nós fazemos, ela vai contribuir com a inclusão dessas pessoas. Para quem participou da abertura da quarta edição do projeto, fica a reflexão sobre a importância das ações na vida de cada pessoa. É de grande importância para nós, principalmente pessoas com deficiência, que aqui tem vários serviços e tem uma facilidade para que a gente chegue até esse serviço, para aquelas pessoas que têm certa dificuldade de chegar nos locais, de tirar esses documentos, esses passes livres que a gente sempre está adquirindo. E principalmente as pessoas com deficiência em cadeira de roda, que têm certa dificuldade com o transporte. Então essas ações, elas são facilitadoras para que a gente chegue a fazer os nossos passes, as nossas RGs que agora lançou. Então é de grande importância essa ação que a CEID sempre faz, que é o Cidade Inclusiva. A solenidade contou com a presença de diversas autoridades. Na oportunidade, foi destacado o compromisso do Legislativo com ações e políticas públicas voltadas para as pessoas com deficiência no Estado. Nós temos uma dedicação a essa política pública, a política da inclusão. Desde o governo do hoje ministro, o Elton Dias, que esse trabalho vem sendo desenvolvido anteriormente pela atual Conselheira Regiane Dias e depois bem conduzida pelo secretário Mauro Eduardo. Então eu quero aqui dizer do meu compromisso com essa política pública, através de leis, através de emendas, porque nós precisamos atender a esse público. São quase 30% da população piauiense que precisa do apoio do Estado. E quero aqui parabenizar a CEID por levar a Cidade Inclusiva pelos bairros, pela cidade do interior, para que a sociedade discuta a necessidade de se ter uma política inclusiva cada vez mais forte. Mauro é um bom secretário, faz um bom trabalho. E o que ele está fazendo aqui facilita a vida de muitos. O cidadão quer uma informação, quer tirar um documento, ele tem um local muito mais fácil, mais acessível para adquirir as informações e um documento que ele necessita. O grau de valorização da vida humana e da democracia de uma sociedade pode ser medida de diversas maneiras. E uma delas é a atenção que a sociedade e o governo dão às pessoas com deficiência. Porque já houve um passado histórico que ficou para trás em que as pessoas com deficiência eram completamente alijadas da sociedade. Nós estamos num processo de crescente integração. E, felizmente, essa aqui é uma das iniciativas que aponta nesse sentido da integração. O Piauí é pioneiro. O CI é um serviço que é referência não só estadual, mas também regional e até nacional. Então, nós estamos no caminho certo. Valorizar as pessoas com deficiência é valorizar a vida humana. Música